Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte e Minas Gerais e hoje nós falaremos sobre a gestão profissional nos condomínios. O condomínio é uma organização complexa e nos exige muito preparo. Realmente não é nada fácil estar à frente da gestão do condomínio. Por isso é muito importante conhecermos bem sobre gestão. E para falarmos hoje sobre esse tema e uma visão mais profissional nos condomínios, eu recebo hoje o Albélio Dias, síndico profissional, professor universitário e empresário. Seja muito bem-vindo ao Albélio Condominas. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui à disposição. Albélio, vamos começar com algumas orientações para os síndicos que nos assistem. O que é fazer uma gestão profissional, uma gestão eficaz nos condomínios? Na verdade, o que é gestão, né? É, excelente pergunta. Para você fazer uma boa gestão, o primeiro pré-requisito é o conhecimento das ferramentas de gestão. Esse é o primeiro passo. E depois, organizar processos e procedimentos e fazer o gerenciamento disso de forma adequada, visando alta performance dos colaboradores com geração de valor para os usuários do condomínio. Albélio, é muito comum, principalmente nos prédios residenciais, diferente da realidade que você vive. Os condomínios nos confundem, às vezes, ah, o síndico vai lá e troca uma lâmpada, o síndico vai lá e bate na porta daquele apartamento para baixar, reduzir o som. Em relação a isso, como que o síndico pode conduzir, trazendo esse profissionalismo da organização empresarial para dentro do condomínio, porque isso é uma dor que a gente vive, né? E as pessoas, às vezes, não compreendem a real função do síndico. Olha, isso também tem a ver com a própria postura do síndico. Ele tem que deixar claro qual é o seu papel, de acordo com o que está previsto na Convenção e no próprio Código Civil. Porque você é contratado para fazer o gerenciamento das áreas comuns. Agora, por outro lado, os condomínios é um reflexo da sociedade. E como o Brasil é uma sociedade hierarquizada, você tem muito aquilo do você sabe com quem está falando, que significa dizer que a regra é para o outro e não para você. Então, os condomínios sofrem desse reflexo. Outro dado importante da nossa sociedade é que nós terceirizamos responsabilidade. Então, é mais fácil eu chamar o síndico do que eu conversar com o meu vizinho. Eu poderia muito bem resolver aquele problema de forma amigável. Como diz um poema do Fernando Pessoa, em que dois amigos brigaram e ele conversa individualmente com cada um. E a conclusão que ele chega é que ambos tinham razão. Então, eles é que têm que resolver. Então, essa postura do síndico em saber se posicionar, eu acho fundamental e é o que eu aconselho para você que está nos assistindo nesse momento. E, Albel, você tem umas posturas interessantes ao longo desse caminho que a gente vem conversando, sobre esses atendimentos, principalmente porque você... Conta um pouco para a gente como é a estrutura do Parque Avenida, para os síndicos que nos assistem entenderem como que esses acionamentos e colocar limitações, ele é fundamental e melhora a nossa gestão também. Sim. É porque nós temos, primeiramente, uma gestora de propriedade. O que isso significa dizer? Que eu tenho uma equipe que faz toda a parte operacional do condomínio. O que é isso? É atendimento a condôminos em necessidades, como, por exemplo, segunda emissão de boleto, não é? É um serviço que não foi bem feito. Então, isso aí, toda a minha equipe faz. A parte de logística, de planejamento de obra, isso fica com a minha equipe. E eu trabalho na parte estratégica. Todo o planejamento, de operação, de mensuração de performance, isso fica comigo. Agora, por outro lado, essa questão, quando a gente fala do condomínio relacionado ao síndico, que eu acho que é essa a sua pergunta, eu só atendo o condomínio em hora marcada. E outra coisa, só atendo dentro do meu horário de trabalho. Quando eu saio do condomínio, não atendo, não adianta me ligar. E quando eu recebo algum tipo de mensagem pelo WhatsApp, eu peço para ele marcar um horário na administração, que eu terei o maior prazer em recebê-lo. Mas eu não dou esse espaço, porque senão você não tem sossego. As pessoas invadem a sua privacidade. Como a gente está falando de profissionalismo, essa, para mim, é a postura. Você é um gestor. E como gestor, você tem que exercer esse papel da melhor forma possível. O que é mais importante deixar claro aqui? É que você é um prestador de serviço. O condomínio tem que avaliar a qualidade do serviço que você está prestando. E você não é empregado do condomínio. Então é uma questão de postura e de saber se posicionar. Eu acho isso fundamental. E a postura vem de nós mesmos, né? Colocar esses limites e deixar clara essa informação, né, Albel? Sim. Albel, sobre Facilites. Você considera o síndico um gestor de Facilites? Sim. Inclusive, o Facilites, quando surge na Inglaterra, em 1808, é exatamente na administração de empreendimentos comerciais, ou seja, condomínios comerciais. Aí é onde surge o Facilites. Por quê? O que está envolvido nessa área? Vamos comparar com o que o síndico faz hoje. Por exemplo, gestão de segurança, Facilites. Gestão de paisagismo e jardinagem, Facilites. Gestão de limpeza e conservação, Facilites. Finanças, Facilites. Recursos humanos, Facilites. Tecnologia, Facilites. Comunicação, Facilites. Por aí vai. Então, veja que o que o síndico faz são atividades de Facilites. Agora, num condomínio, você não é propriamente um Facilites. Por quê? Porque você está fazendo o gerenciamento das atividades de Facilites. Porque tudo é terceirizado ou você contrata pelo condomínio. Então, você é um gestor dessas atividades. Mas a sua formação tem que ser na área de Facilites. Agora, especificamente, o que é? Exatamente você fazer o quê? Integração de pessoas ao espaço físico, visando o quê? Ganho de produtividade. Então, essa é a definição geral. Quando você olha para o condomínio, o que você está fazendo? Eu estou provendo, através da prestação de serviço, o melhor serviço possível para que as pessoas ou as empresas que estão no condomínio tenham a melhor performance dos seus negócios. Começando o quê? Desde a chegada do seu cliente ao condomínio, onde ele é recebido primeiramente pela recepção, antes de chegar em cada unidade privativa. Então, ele tem que prover o funcionamento de todos os serviços. Serviços são esses. Elevadores, manutenção adequada, limpeza, conservação, qualidade do ar, principalmente hoje, que é fundamental você ter sistemas que garantam a qualidade do ar em ambientes comerciais. E sobre essa questão da qualidade do ar, conta para a gente, lá no Parque Avenida, que é um prédio comercial aqui em Belo Horizonte, que é enorme, conta para a gente. Eu sei que vocês têm lá indicadores, inclusive, para fazer essas medições do ar, de várias outras áreas no condomínio. Sim. Vamos aqui por partes, porque além de você ter falado que ele é um complexo, é multiuso, é um centro empresarial, com 648 salas e 40 lojas. Então, nesse empreendimento, ele tem a certificação Aqua HQR, que é uma certificação de alta qualidade ambiental. E só o Parque Avenida, na América Latina, tem a pontuação máxima em todos os indicadores de qualidade. Agora, o mais importante é que 55% dos indicadores se refere o quê? A qualidade de vida. Olha que coisa importante. E a qualidade do ar é extremamente fundamental. Então, a Anvisa pede que você monitore sete indicadores de qualidade do ar. Nós monitoramos 21. O que isso significa dizer? Que você tem um prédio em que as pessoas têm pouca probabilidade de adoecer. Porque, segundo a ONU, 55% dos prédios no mundo são doentes. Ou seja, é aquele prédio que, se você fica 5, 10 minutos, você já está com dor de cabeça, os olhos lacrimejando, o quê? Pela má qualidade do ar. Ok? Então, isso é fundamental. Albélio, e na sua opinião, quais as habilidades para uma boa gestão do síndico, no condomínio, que ele deve ter? Ok. Então, vamos à primeira aqui, você que está nos assistindo. Primeiro é conhecimento. Eu tenho que conhecer ferramenta de gestão, como eu já falei anteriormente, conhecer o empreendimento, qual que é o foco do empreendimento, são as coisas fundamentais. E aí entra outra coisa importante, é a comunicação. Eu saber comunicar aquilo que eu quero fazer, que seja de interesse do condomínio. Então, esses, para mim, são os itens fundamentais. Essa questão de dizer que síndico é um mediador como uma habilidade, para mim, não tem o menor sentido. Síndico não tem essa habilidade para fazer isso, porque essa função de mediador é para especialistas em negociação. São pessoas que têm uma formação riquíssima nessa área, não competem ao síndico. O síndico pode até fazer o quê? Tentar aproximar duas pessoas, para que eles conversem, mas não você se meter nisso. A função do síndico é o gerenciamento das áreas comuns, para que o prédio se valorize, se for um empreendimento residencial. E se for um empreendimento comercial, além da valorização, é agregação de valor para as empresas instaladas. Então, essas, para mim, são as habilidades fundamentais que o síndico tem que ter. Repetindo lá, conhecimento fundamental, entender do condomínio, saber qual é o foco ou o objetivo do condomínio, qual é a proposta daquele condomínio e saber comunicar. Então, isso, para mim, são as principais habilidades. Até porque essa questão da mediação, em casos práticos, por exemplo, às vezes a gente entra para resolver um problema que não nos compete. Então, às vezes é um problema de vazamento entre um apartamento e outro, que o condomínio não tem o que fazer. E não adianta muito a gente intervir nisso. Fica infrutífero e a gente acaba se desgastando também com toda a situação. Sim, porque você lembra do poema do Fernando Pessoa. Porque quando um condomínio te coloca o problema, ele quer que você defenda aquele problema para ele. E quando o outro também coloca, é a mesma coisa. Então, você não tem como resolver. Preste atenção no que eu estou falando. Você não tem como resolver. Está certo? E aí tem uma coisa fundamental. Quando é que se resolve um problema? É quando eu participo da solução dele. Por que no Brasil os tribunais são abarrotados? Porque você terceiriza uma coisa que é sua. E quando um juiz dá uma determinação daquilo, uma solução, ela não se resolve. Ela pode atender parcialmente, mas ela não se resolve. É as pessoas envolvidas é que resolvem. Aí sim. Caso contrário, não. E qual a sua percepção, o maior desafio que nós síndicos temos na gestão do condomínio? Olha, o maior desafio para um síndico, para mim, é fazer com que os condôminos obedeçam as regras. A regra não é para o outro, a regra é para todos. Então ele precisa, o condomínio, ter consciência disso. É que é impossível você gerir um condomínio atendendo as peculiaridades de cada um. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço condomínios que nunca conseguiram fazer um regulamento, porque na hora de estabelecer as penalidades, ficava assim, bom, mas aquela pessoa é boa, como é que faz? E aquele que é mais ou menos, e aquele que é um péssimo condomínio? Então você queria o quê? Fatiar a punição. Isso é impossível. Não existe isso. A regra é uma. Você pode até discordá-la, deixar de cumprir, jamais. Mas isso, para a nossa sociedade, ela não faz sentido, por causa da sociedade hierarquizada. Então, se eu não entendo a realidade do país que eu moro, é difícil eu entender a realidade do condomínio, porque é a mesma coisa. Como se resolve isso? Postura profissional. Eu não aceitar. Lembre-se, o outro só cresce sobre mim se eu deixar acontecer. Caso contrário, é você que tem que ter o domínio da situação. Baseado em quê? Olha as habilidades que eu falei. Conhecimento e saber se comunicar. Fundamental. Ótimo, Albel. Excelentes orientações. Te espero mais vezes aqui no Condominas. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Estou à disposição para próximos encontros e novos bate-papos. E no seu condomínio? Conte nos comentários como é a gestão, mais amadora ou profissional. Eu estou aqui quinzenalmente no Condominas. Aguardo vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.